Olha, Fábio, apenas na escola José Calumbi Filho, 17 de março, assim que a Secretaria da Educação tomou conhecimento do que estava ocorrendo, tomou todas as providências. A primeira delas, junto à Secretaria da Saúde, onde especialistas foram até o local e as aulas foram suspensas por determinação do Secretário da Educação do município. E outras providências foram tomadas e ele vai conversar com a gente agora. Secretário, bom dia. Bom dia, bom dia, Fábio Henrique, todos que nos acompanham no Balanço Geral. Exatamente, tomamos conhecimento pela direção da escola e pela Secretaria Municipal da Saúde da ocorrência de casos de escabiose em uma das nossas unidades escolares. Tão logo fomos cientificados dessa situação, determinamos a suspensão das aulas e numa ação coordenada com a Ensurbe e a Secretaria de Saúde, fizemos toda a lavagem da escola das áreas externas e das áreas internas das salas de aula, determinamos a lavagem profissional em alta temperatura de todo o enxoval da escola, então edredons, uniformes, bichos de pelúcia e a Secretaria da Saúde realizou duas reuniões com os familiares para orientar sobre os cuidados acerca da prevenção da escabiose e para fazer, inclusive, a distribuição de medicamentos para aquelas famílias que compareceram à reunião. E também nós fornecemos para a Secretaria da Saúde uma relação com os dados dos nossos estudantes, para que a Secretaria da Saúde pudesse ligar durante o final de semana para as famílias, orientando como realizar os procedimentos de cuidados. Fomos orientados também pela Secretaria Municipal da Saúde a suspender as aulas até a quinta-feira, já que quarta-feira é um feriado. Na quinta-feira nós retomamos aí com força total. Olha, Fábio, é importante que os pais de alunos tomem os devidos cuidados, porque cada aluno tem duas fardas. Às vezes o aluno vai para a aula com a mesma farda que foi hoje, a farda suada, e ela pode estar contaminada. E aí não adianta todo esse esforço que está sendo feito pela Secretaria da Educação, com acompanhamento da Secretaria da Saúde. Exatamente. Durante o dia de sábado, o dia da sexta-feira, a Secretaria da Saúde fez orientações aos pais, deixar a casa aberta para que a casa pudesse ser arejada, lavar os uniformes, de preferência na água quente, passar ferro. Escabiose, ela é fruto de um pequeno ácaro, então ele não suporta altas temperaturas. Então, lavou a farda da criança com água quente, passou ferro na farda da criança, facilmente consegue debelar esse pequeno ácaro. Quer dizer, então que os pais estão sendo devidamente orientados para tomar essas providências, porque é uma doença contagiosa. Exatamente. Não só os pais verem a questão do seu filho matriculado no Calombi, mas nós falamos com eles também que se eles tivessem crianças e adolescentes matriculadas em outras unidades escolares, que eles seguissem estritamente as recomendações da Secretaria Municipal da Saúde, para que a gente não tenha um possível alastramento dessa questão. Aquela questão do irmãozinho que estuda em outras escolas. Exatamente. Então, tanto nas escolas municipais, nós estamos pessoalmente monitorando as escolas municipais do entorno, mas também as escolas estaduais e as escolas particulares. É bom que a gente fique atento durante essa semana e durante esse período, e qualquer suspeita que a pessoa se dirija a uma unidade básica de saúde para receber as orientações das equipes de saúde do município. Secretário Ricardo Abreu, foi registrado casos também, cuidadores, professores, corpo docente? Tivemos alguns casos com cuidadores, mas a Secretaria Municipal da Saúde ouve por bem medicar toda a comunidade escolar, e fazer com que toda a comunidade escolar tivesse esse período de afastamento, para debelar qualquer dúvida sobre possíveis contágios em outras pessoas. A escola passou por toda uma assepsia, até os bonecos de pelúcia, todo enxoval, colocou uma lavanderia e uma lavagem em alto grau. Exatamente. E é que, inclusive, agradecer que nós tivemos o apoio do empresário local do bairro Santa Maria, que possui uma lavanderia, fez uma cortesia para a Secretaria Municipal da Educação, lavou todo o enxoval da escola, foram 50 quilos de materiais, bichos de pelúcia, a roupinha que a criança fica na escola, os edredons das escolas, tudo, absolutamente tudo, que pudesse ser colocado numa máquina de lavado de alta temperatura, foi colocado. A escola começa na quinta-feira totalmente lavada e higienizada. Parabéns a esse empresário pela iniciativa, ajudou muito? Ajudou bastante, inclusive eu fiz questão de ligar para ele, para agradecer. Então, são ações como essa que mostram a coesão e a importância que a rede pública, que a Municipal de Ensino tem em cada um dos territórios da nossa cidade. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia, bom dia a todos. E acompanhe as notícias da Secretaria Municipal da Educação. Voltamos ao estúdio com você, Fábio. Ok, Douglas. Obrigado. Obrigado ao secretário Ricardo Abreu, que de forma muito didática, muito objetiva, disse as providências que foram adotadas pela Secretaria. Obrigado, Douglas Magalhães.